Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Do ponto de vista simbólico, há uma diferença enorme entre Lula e Zé Disseu. Lula é uma e-sindicalista, sindicato nunca foi propriamente uma igreja, uma sede de santos. O Disseu não, o Disseu é um membro de esquerda. O Lula nunca foi de esquerda, o Disseu é à esquerda no Brasil. Foi líder estudantil, foi guerrilheiro, disse que lutou pela democracia. Mentira, lutou por outra ditadura, uma ditadura de sinal trocado, uma ditadura comunista. Foi trocado pelo embaixador americano e ao voltar ao país com a anistia, ele ajudou a formar o PT. E sobretudo, ele deu ao PT a solidez de um líder forte, o Lula. Quando o Lula ajudou a fundar o PT, ele era um em muitos, havia muitas dissidências, muitos grupos. Zé Disseu impôs a figura do Lula, inclusive fazendo um mensalão antecipado. Ele comprou praticamente o PT. Depois foi o grande derrotado no mensalão, porque ele queria que o Lula fizesse uma composição com o MDB, que veio depois, e o Lula terminou preferindo comprar os partidinhos lá. Então, o Zé Disseu é o exemplo mais bem acabado do que é a esquerda. Não a esquerda brasileira, a esquerda em geral. Tem um discurso muito bonito, de proteção aos pobres, mas o objetivo principal é chegar no poder e enriquecer pessoalmente. Zé Disseu tem uma natureza de bandido. Tanto é que ele está preso, ele podia ter sido indultado, como foi todo mundo, menos os que não eram políticos no mensalão, pela Dilma e depois perdoado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não foi porque ele delinquiu na cadeia, cumprindo pena na papuda do mensalão, ele foi descoberto, flagrado, delinquindo e terminou preso na Operação Lava Jato, porque ele tem uma gana por dinheiro que supera qualquer ideia até de sobrevivência. Agora, apesar de já ter sido solto de novo pelo Supremo, ele talvez vai ter que ir para a cadeia. Aliás, ele vai para a cadeia mesmo e aí ele vai aprender que é o seguinte, quando há qualquer laivo, qualquer nesga de Estado de Direito, o lugar do criminoso, do cara que não aguenta resistir ao crime, é na cadeia, principalmente quando ele é reincidente, ou seja, tão insistente como é o Zé de Seu. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Até!